O que eu acho que é uma opção Meus filhos, me lembra de amar Te vai estar, a noite de amor Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E manhã cedo, já tá aqui atrás Por isso se espera, o que eu vou acordar Vai dar uma loucura, a filha de carro Meus filhos, me lembra de amar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Me ajudou todos a mim, chamando, vai lá E de novo, eu sou lindo, vai lá e tal E que pra tal menina, não só remédio Tudo a mesma, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E que pra tal menina, não só quer, só pensa em namorar E que pra tal menina, não só quer, só pensa em namorar E que pra tal menina, não só pensa em namorar E que pra tal menina, não só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E que pra tal menina, não só pensa em namorar E que pra tal menina, não só pensa em namorar Ela só quer, só quis me amorar Mas o louco é insangir, chama o pai de lá O dia vai ser vindo, olha a vida E a palminha, o alho só quer, tudo amece Ela só quer, só quis me amorar Ela só quer, só quis me amorar Vamos encerrar essa Ela só quer, só quis me amorar